E eu te lembro que o nosso canal direto de comunicação é o nosso WhatsApp. Você tem alguma coisa que você queira contar pra gente, quer elogiar, quer reclamar, tem bronca aí com relação a alguma coisa que tá acontecendo no seu bairro, no seu município, manda pra gente ao 32017720 que a gente bota aqui na telinha da TBC porque esse espaço aqui é seu. Bora falar de futebol? No sábado o Atlético recebeu o Santos aqui em Goiânia e o placar ficou em 1x1. E em uma partida de muitos gols em Salvador, Bahia e Goiás empataram em 3x3. Bora ver os gols. O Goiás até que saiu na frente com esse gol de Fernandão em cobrança de pênalti cometido por Gregory, que tocou o braço na bola e o VAR confirmou. O goleiro ainda defendeu, a bola tocou no travessão e Fernandão chutou novamente pra marcar. Goiás 1x0. O Bahia foi à frente em busca do empate e conseguiu com esse gol de Gilberto, após indecisão na zaga do Goiás. 26 minutos, Bahia 1x1. Finalzinho do primeiro tempo, a zaga do Goiás cochilou novamente no lançamento de Gilberto, que deixou o Gabriel livre pra marcar aos 48 minutos da etapa inicial. Bahia 2x1. Tinha mais para o segundo tempo. O Goiás empatou nessa bonita cabeçada de Vinícius após cruzamento de Índio. 4 minutos, tudo igual. Bahia 2x2. O Bahia já estava com um jogador a menos. Daniel foi expulso após jogada violenta com Rafael Moura, quando fez o terceiro gol com o Alisson, que recebeu livre na frente um chutão do goleiro baiano. Ele driblou o Marcelo Rangel e fez Bahia 3x2 aos 33 minutos. Tudo parecia definido quando aos 50 minutos, praticamente o último lance do jogo, teve esse da esquerda. Rafael Moura cabeceou pra trás e Fernandão subiu e testou. A bola parecia ir pra fora, mas de repente caiu dentro do gol baiano. Fim de jogo. Bahia 3x3. No outro jogo de sábado, o Atlético recebeu o Santos aqui em Goiânia e ficou no empate em 1x1. O Atlético saiu na frente após o árbitro marcar esse pênalti, muito contestado pelos Santistas. Após a entrada de Arthur Gomes em Dudu, goleiro de artilheiro do time no Brasileiro chutou forte pra marcar. Atlético 1x0 aos 33 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, o Santos foi pra cima e empatou aos 34 minutos, também em cobrança de pênalti. Éder desviou a bola com o braço e o árbitro marcou o pênalti. Marcos Leonardo cobrou forte no meio do gol e empatou. Resultado final no estádio Antônio Ascioli, Atlético 1, Santos 1. E a cada rodada do Campeonato Brasileiro, fica mais difícil a permanência do Goiás na Série A. Assunto para o comentarista Evandro Gomes, do TBC Esporte. O Goiás tá parecendo aquela história do cobertor curto. Cobre a cabeça, descobre os pés e vice-versa. Quando o time consegue acertar a peça ofensiva marcando os gols, a defesa falha. E foi assim no jogo contra o Bahia no sábado. O ataque fez três gols e a defesa voltou a cometer falhas individuais e acabou tomando três gols também. O jogo parecia perdido até 50 minutos do segundo tempo. 3x2 pro Bahia. Quando aconteceu aquele lance do Fernandão, cabeceou a bola, parecia que ia pra fora e de repente caiu no gol. 3x3. Menos mal, manteve o Bahia apenas quatro pontos de distância e o Goiás agora terá três jogos pela frente. Em sequência, Botafogo já rebaixado e Bragantino aqui em Goiânia na Serrinha e fecha contra o Vasco lá no Rio de Janeiro. Pior, porque o Vasco também luta pra não cair. O Goiás pode chegar a 42 pontos. 40 seria o limite pra tentar escapar. Seriam duas vitórias, um empate. Mas ele depende de outros resultados. Ele tem pela frente Vasco da Gama, Bahia, Fortaleza e Esporte Recife. Que são os times também que brigam pra não caírem pra segunda divisão. Então o Goiás agora não pode mais errar. O cobertor não pode ser curto. Tem que cobrir os pés e a cabeça pra salvar o time dessa fria e gelada segunda divisão do futebol nacional. Já o Atlético numa situação bem melhor. Hoje está numa classificação que lhe permite disputar uma pré-sul-americana. O time empatou com o Santos. Em jogo de pênaltis, discutidos para os dois lados. O do Santos nem tanto que foi um toque claro. O do Atlético foi discutido. Mas o Atlético que está com 46 pontos pode chegar a 55. Seria uma pontuação recorde do time. Aliás, ele já quebrou esse recorde. Era de 45 pontos, já tem 46. E só tem um jogo aparentemente fácil que é o Curitiba aqui. Ele pega Palmeiras e Atlético do Paraná fora e encerra aqui contra o Curitiba. Então o Atlético pode chegar a 49, 50 pontos. O que seria uma ótima pontuação. Vamos torcer para o Goiás ganhar esses três jogos que faltam. E ainda depender de outros resultados de times que estão à sua frente. Hoje o Vila joga com o Cuiabá pela Copa Centro-Oeste. E sua vitória interessa. Se empatar está fora da competição. Nós voltamos às sete da noite aqui no TBC Esporte. Até lá.